Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Vamos retornar às nossas videoaulas, isso mesmo! Nós estávamos de férias e agora retornamos para o nosso segundo semestre, isso mesmo! E da mesma forma que foi no primeiro semestre, nós vamos ter as nossas videoaulas. Para que vocês possam receber o conteúdo, para que vocês possam realizar as atividades sem dificuldade nenhuma. Então, nós estamos aqui novamente, gente, juntinhas através das nossas telinhas para darmos continuidade aonde paramos. Nós vamos continuar com as nossas videoaulas de acordo com cada conteúdo, cada disciplina, certo? E nós iniciamos uma semana muito boa, gente, vocês sabiam? No segundo domingo de agosto, nós comemoramos uma data muito especial. Alguém é que sabe a data que nós comemoramos no segundo domingo de agosto? Dia dos pais, isso mesmo! Por isso nós estamos com essa decoraçãozinha na nossa lousa. E, então, nós vamos iniciar aí mais alegre, está ainda comemorando a semana dedicada aos pais, certo, gente? Essa figura que é muito importante em nossas vidas. E hoje, nós vamos ter duas videoaulas para vocês, certo? Uma videoaula de língua portuguesa e produção de texto e a outra videoaula de artes. Para que nós possamos aí fazer a tarequinha todos juntos, caprichando sempre, como vocês sempre fazem. E hoje, essa daqui, nós vamos iniciar com a língua portuguesa e produção de texto. Vocês estão preparados para o nosso retorno? Ótimo! Maravilha! Quero ver aí todo mundo bem animado com o nosso retorno, com as nossas videoaulas. Como eu sempre falo para vocês, não deixem de assistir as videoaulas que são muito importantes, gente. Nós, professores, nos dedicamos muito para fazer essas videoaulas, para que vocês que estão aí do outro lado da telinha assistam e consigam pegar todo o conteúdo para ficar sem nenhuma dúvida. Mas, se tiver dúvida, já sabe. Pode nos procurar. Pode me procurar. Tá bom? Então, vamos lá iniciar. Como eu falei para vocês, língua portuguesa e produção de texto. É conteúdo novo, tia? É sim. Esse daqui, certo? É um conteúdo novo para vocês. Hoje, nós vamos trabalhar gramática. Certo, gente? E nós vamos rever o último conteúdo de gramática que nós vimos. Por quê, tia? Porque nós temos que estar sempre relembrando, gente, os conteúdos, porque um puxa o outro. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar nos likes. Vocês me acompanham, certo? E participam também quando for necessário. Vamos lá. Aqui, vamos colocar em telinha grande para vocês. Língua portuguesa e produção de texto. Professora Regiane, segundo ano, 2 de agosto de 2021. A nossa data de hoje, data de início de retorno das nossas videoaulas. Olá, meus amores. Olha só quanta felicidade que as crianças estão. Assim como eu também estou muito feliz de estar aqui com cada um de vocês. Estou feliz de ter retornado. E aqui, o último conteúdo de gramática que nós vimos. Gênero do substantivo, que está relacionado ao masculino e feminino. Vocês lembram? Ai, tia, eu lembro daquela cardela que tem no nosso livro, que nós estudamos ela bastante e caiu na nossa provinha também do segundo trimestre. Vocês lembram? Isso mesmo. Então, nós trabalhamos aqui o masculino e o feminino das palavras. Qual palavra masculina? Qual palavra feminina? Como é que nós conseguimos saber? Vocês lembram? As palavras masculinas, antes dela, nós colocamos ó, ós, um ou uns. E as palavras femininas, antes dela, nós colocamos a, as, uma ou umas. Isso mesmo. Aqui na nossa telinha, nós temos o exemplo zangão, que é masculino. Por quê? O zangão. E nós temos o feminino, que é a abelha. Então, nós temos aí o masculino e o feminino. Nós temos outros exemplos, como rei. Participem aí. Rei. Rainha. Madrinha. Madrinha é o feminino. Qual é o masculino de madrinha? Padrinho. Vocês lembram que alguns animais também nós colocamos a palavra macho ou fêmea. Cobra macho e cobra fêmea. Isso mesmo. Esposo. Esposo é masculino. Qual é o feminino? Esposa. Isso mesmo. Vocês podem estar sempre relembrando, gente. É muito bom para vocês relembrar esses conteúdos. Peguem o livro de vocês e passem as páginas. Leiam lá sobre esses conteúdos que são mais complexos para vocês. Bom? Então, lá no nosso livro tem essa tabela que nós fizemos até a nossa propinha relacionada a ele. Cachorro. Cadela. Certo? E aqui nós vamos ver um conteúdo novo, também relacionado ao substantivo. Por isso, eu disse a vocês que nós devemos estar sempre relembrando os conteúdos. Porque nós devemos saber o que é o substantivo, qual é o gênero do substantivo, que está relacionado ao masculino e ao feminino. Então, um conteúdo está relacionado ao outro. Nós precisamos deles sempre para estar passando para a frente e continuando aí o nosso desenvolvimento. E o conteúdo de hoje está relacionado ao substantivo e se chama número do substantivo. O número do substantivo, gente, está relacionado ao substantivo. Como assim, tia? Eu não sei. Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Eu tenho, desse primeiro lado, bola. Vocês estão vendo que nós temos apenas uma bola. Do outro lado, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós temos oito bolas. Vejam aí a diferença. A diferença é que no primeiro não tem o S. No segundo tem o S. Mas, viu, como eu falei, o número do substantivo está relacionado à quantidade. Nesse primeiro que eu falei, bola, tem apenas uma. No outro tem oito. Então, vamos observar essa quantidade. Nós vamos descobrir, daqui a pouquinho, mais à frente, nos slides, por que está relacionado à quantidade do número do substantivo. Certo? Então, o nosso conteúdo de hoje é esse, número do substantivo. E nós vamos também ter outra aula sobre ele. Não se preocupem. Se vocês tiverem alguma dificuldade, nós teremos outra aula. E também teremos os nossos atendimentos para que vocês tirem todas as dúvidas. Certo? Juntinho comigo. O número do substantivo está relacionado à singular e plural. Você tem que saber essas duas palavrinhas. Assim como o gênero do substantivo está relacionado à masculino e feminino, o número do substantivo está relacionado à singular e plural. Isso mesmo. Então, você tem que lembrar dessas duas palavrinhas. Singular e plural. Mas o que é singular, tia? Singular, gente, indica apenas uma coisa, um elemento, um ser. Certo? Então, por isso que lá no outro slide nós tínhamos apenas uma bola. Porque ela está relacionada ao singular. Que é apenas um elemento, apenas um ser, apenas uma coisa. E o que é o plural? O plural, gente, indica mais de uma coisa, mais de um ser. Então, se eu tenho a partir de dois, eu já tenho aí alguma coisa no plural. Se eu tenho um, é singular. A partir de dois, dois, três, quatro, cinco, dez mil está no plural. Certo? Então, singular, apenas um. Plural, mais de um. Nós temos aqui os exemplos. Carro. Observem aí o desenho, eu tenho apenas um. Carros, eu tenho dois. Avião. Aviões. Singular, bola. Plural, bolas. Boneca. Bonecas. Cubo. Cubos. Dado. Dados. Dados. Para que nós façamos o plural, tia, é só colocar o S no final da palavra? Em alguns casos, sim. Mas outros, nós temos umas regrinhas certas que vocês vão precisar conhecer e aprender. Ok? Então, vamos lá, dar continuidade. Singular. Janela. Janela, colar, flor, árvore, prato. A janela é amarela. Leiam comigo, gente, as frases, tá bom? O colar da mamãe é de ouro. A flor mais linda está no meu jardim. Olha que árvore grande. Meu prato está cheio de comida. Então, aqui, eu utilizei essas palavras que eu coloquei no singular dentro de frases. Vamos agora para o plural. Animais, álbuns, sacolas, limões, galhos. Os animais estão na floresta. Os álbuns de figurinhas estão preenchidos. As sacolas estão cheias de produtos. Fiz um suco com quatro limões grandes. Os galhos da árvore estão balançando muito. Então, gente, vocês têm que observar uma coisa. Eu tenho que dizer aqui para vocês. Sempre que um substantivo for para o plural, quando ele estiver dentro de uma frase, não é só ele que muda, não. A frase, por completo, tem que ter o contexto correto. Então, outras palavrinhas também vão para o plural. Se vocês observarem a primeira palavra, os está no plural. Por quê? Porque é os animais. Não é o animais. São os. Por quê? Porque é mais de um. Então, são os animais estão. Estão também está relacionado aí ao plural. Então, tudo isso nós temos que observar para que a frase fique correta. Os animais estão na floresta. Por que estão? Porque é mais de um. Não estaria correto se nós colocássemos os animais estão na floresta. Está é quando é a friazinha. Então, os animais estão na floresta. Então, sempre que nós formos fazer frases, nós temos que deixar ela correta. Se tiver no singular, a frase tem que estar no singular. Se for no plural, a frase, por completo, tem que estar no plural. Leiam comigo, participem, que a participação de vocês é importante para a aprendizagem. Se vocês prestarem atenção, o artigo O e A também receberam o S para ficarem no plural do outro ladinho. Existem palavras que mudam a maneira de escrita ao passar do singular para o plural. Como eu falei para vocês, a regrinha não é só colocar o S no final de todas as palavras. Existem algumas que, sim, você coloca apenas o S e ela sai do singular para o plural. Mas outras, existem as regras que nós vamos aprender, certo? Vamos aqui hoje ver, mas na próxima aula nós veremos mais sobre as regras. Nós temos aqui as palavras com terminação. Ao, el, ou ou u. O que é que muda? A terminação vai ficar as, es, oi ou ui. Lá embaixo, eu tenho uns exemplos. Eu tenho um exemplo sobre isso. Farol. Farol termina com ol. O, el. Como é que ficou o plural de farol? Farói. Certo? Então, vocês têm que observar isso, gente. Prestem bastante atenção. Palavras terminadas com o M no singular vão para o plural, sendo N, S. Olhem lá embaixo o nosso exemplo. Bom, bom. Bom, bom termina com M. Quando nós passamos para o plural, fica bom, bom. Fica N, S. Nós tiramos o M e colocamos N, S. ÃO ou ÃE. Fica ÃO, ONS ou ÃE. Certo? Exemplo. Mãe. Mãe termina com ÃE. Como é que fica no plural? Mães. Ok? E nós temos a última que é terminada em R, S ou Z. Que muda para... Você acrescenta o E, S. Certo? Fica. Rés, Sés, Zés. Luz. Luz é singular. Como é que fica no plural? Luzes. Nós acrescentamos o ES quando a palavra é terminada em R, S ou Z. Certo, gente? Essas regrinhas nós vamos abordar elas mais na nossa próxima aula. Por quê? Porque nós tínhamos que abordar elas para que vocês fizessem a atividade de hoje. Mas nós vamos ver ainda mais elas na próxima aula. Vocês só observam. No livro de vocês tem essas regrinhas, certo? Para quê? Para que vocês consigam ficar observando. Peguem o livro, coloquem lá na página, página 120. E fiquem olhando, leiam lá. Para que vocês consigam assimilar essas regrinhas das palavras que não acrescentam apenas o ES. E agora nós vamos para a produção de texto. Hoje, na nossa produção de texto, nós temos um gênero, um gênero novo também. Certo, gente? Qual é o nosso gênero de hoje? É o gênero lista. Certo? Vocês conhecem uma lista? Será que vocês sabem o que é uma lista? Tenho certeza que sim. Vamos lá. As listas têm como finalidade organizar os itens para a atividade a ser realizada. Olha só o nosso amiguinho aqui fazendo uma lista. Como, por exemplo, a lista de alunos numa sala de aula que existe para controlar a frequência. Vocês sabem que existe aquela lista lá com o nome de cada um de vocês. Ah, tia, mas a tia faz chamada? Sempre quando nós estamos em aula presencial, nós temos a chamada. A tia coloca lá a presença de vocês que estão presencial. E quando é online, eu faço através do nosso atendimento. Quem participa do atendimento, a tia coloca lá o nome de cada um de vocês. Para saber quem está ali e percorre todos os dias do nosso atendimento. Uma lista de atividades, de atividades diárias. Aí hoje, hoje eu vou acordar, tomar café da manhã, vou fazer uma caminhada, vou preparar o almoço, vou almoçar, depois vou descansar. Isso é uma lista de atividades que nós vamos fazer durante o dia. Então, você também pode preparar uma lista diária. Uma lista telefônica. As listas telefônicas, gente, elas hoje em dia não são muito utilizadas. Depois eu vou mostrar para vocês aqui no slide certo como era uma lista telefônica antigamente. E também a lista de compras. Quem é que faz a lista de compra aí na casa de vocês? Você ajuda o seu familiar a fazer a sua lista de compra? Olha só, participem, gente, disso também. Ajudem lá, peçam para a mamãe, o papai, a vovó e dizendo os itens que vão ser comprados no supermercado. E você vai fazendo a lista. É muito prazeroso, gente. Você participa aí de uma atividade também que faz parte do nosso dia a dia. Exemplos de listas. Nós temos aqui a lista de supermercado, que é a primeira, onde tem achocolatado, açúcar, adoçante, arroz, atum. Vários outros itens que fazem parte de uma lista de supermercado. Nós temos a segunda lista, que é a lista de alunos. E nós temos a terceira lista, que é a que eu disse que ia mostrar para vocês. A lista telefônica. É um livro bem grande, gente, que tinha telefônica de vários e vários lugares. Será que alguém ainda tem uma lista telefônica em casa? Vai que alguém guardou um vovô? A vovô guardou nenhuma lista telefônica para mostrar para vocês? Então, vamos ver aí. Perguntem aos familiares de vocês. Certo? Depois, se alguém tiver essa lista telefônica, manda uma foto no nosso grupo para que eu possa ver, viu, gente? Quero ver aí essa lista telefônica. Quem é que vai ter uma lista telefônica em casa? Você já fez alguma lista? Uma lista de supermercado, como eu falei para vocês? Uma lista de amigos? Uma lista de coisas a se fazer? Vamos, então, fazer uma lista no seu caderno das atividades que você fez ou fará durante o dia de hoje. Como eu disse para vocês, vocês vão colocando tudo o que vai ser feito no dia de hoje. Você pode relembrar, caso você esteja assistindo essa aula à tarde, você pode relembrar o que você fez pela manhã. E você vai anotando, certo? Essa lista de atividades que foram, que aconteceram durante o dia de hoje. Certo? Até a hora de dormir, você vai colocar a letra ali na sua lista. Certo? Façam essa lista com capricho, certo, gente? Vocês colocam no caderno de vocês o cabeçalho, centro educacional, trem da alegria, nome, professora. E a data de hoje, colocam lista de atividades. Aí você começa colocando os tracinhos e cada atividade a ser feita. Certo? Do mesmo jeito dessa lista aqui, por exemplo, do supermercado. E, certo, aqui um finalzinho. Um beijo, meus amores. Estou muito feliz de estarmos juntos novamente. Mas não esqueçam, nós vamos para a explicação das atividades agora. Vou colocar aqui a minha telinha grande, certo? Para que possamos explicar aqui as atividades de hoje, de língua portuguesa e produção de texto. Em língua portuguesa, nós temos a página 121. Na página 121, diz assim. Observe as terminações dos substantivos e dê o plural. Certo? Quando as palavras terminam com o vogal, gente, é onde nós acrescentamos o S. É aquela que eu falei para vocês. Aí você vai observar na página 120 sobre a outra regra, que eu mostrei para vocês também nos slides. E você vai fazer o plural das palavras que estão aqui. Segunda. Substitua as figuras por palavras e copie as frases. As figuras estão aqui em mais de um elemento. Então, você já sabe que a palavra vai ter que estar no plural. Isso mesmo. Então, caprichem aqui nessa atividade. E a página de produção é a página 25, relacionada à nossa lista. Agora, é sua vez. Que tipo de lista as situações abaixo pedem? Nós usamos alguns tipos de listas. Lista de alunos, listas de telefônica, listas de compras. Então, você vai observar aqui, de acordo com a imagem, qual é a lista que está sendo utilizada. Certo? Segunda. Encontre na imagem os elementos que constam no quadro abaixo. Tem um quadro com várias palavras e você vai procurar cada um dos elementos na imagem. Agora, responda. Como você conseguiu encontrar os itens que deveria sem esquecer nenhum? Como foi que você conseguiu? Você vai me dizer, tá certo? Então, meus amores, caprichem aí. Estou muito feliz de estar de volta. Espero que vocês também. Um beijo bem grande. Um forte abraço. E hoje ainda temos outra videoaula, tá bom? Tchau, tchau, meus amores. Amo cada um de vocês. Tchau, 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 tchau. Obrigado.